No Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Fernando escreveu Marcos, Marcos capítulo de número 10, versículo de número 49. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 49. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Quem achou o dia, amém? Assim diz a poderosa, inefável e inerrante palavra do Senhor. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Repita comigo assim, Jesus, parou, Jesus, chamou, Jesus, levantou. Podem se assentar com a gentileza. Amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, amantes da Bíblia Sagrada, ao qual com toda prudência e reverência, eu tenho esse prazer incomensurável de poder tecer alguns comentários acerca dela. Haja vista tamanha responsabilidade que se encontra sobre os meus ombros. Devo trazer uma palavra advinda da parte do Espírito Santo, que é o promotor deste avivamento. O Espírito Santo é o agenciador desta obra. É o Espírito Santo quem está no controle desta embarcação. E eu tenho uma boa notícia pra te dar. O Espírito Santo tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Amados, primeiramente, quero tributar a Deus toda honra, toda glória, por mais esta rica oportunidade que Ele nos dá de poder transmitir a sua palavra. Louva a Deus pela vida do pastor vice-presidente desta obra, para o pastor Sérgio, que o Senhor te abençoe poderosamente pela vida também do presbítero Alessandro Dias, que o Senhor te abençoe. Queremos uma amizade que caiu muito grande, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa no nome de Jesus. A todos os obreiros que estão na minha retaguarda, que o Senhor também vos abençoe. A minha muito digna esposa sempre quando pode nos acompanha, que o Senhor também te abençoe. Quantos amam a Palavra de Deus da paz e glória? Amém! Amados, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 10, a partir do versículo de número 49, eu vejo uma das histórias que mais me alegra na Bíblia Sagrada. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me alegro porque eu vejo que verdadeiramente Jesus Cristo ainda faz milagres. E se vem da verdade que nós estamos num culto de milagres, nesta noite tem milagre para você. Nesta noite tem milagre para a tua casa. Nesta noite tem milagre para a tua família. Glória seja andada a seu nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer agora que Jesus Cristo se encontrava no auge do seu ministério. Jesus Cristo agora não é mais aquele inimigo que já fugia de heróis. Jesus Cristo agora não é mais aquele inimigo que aos 12 anos de idade já ensinava na sinagoga de Jerusalém. Jesus Cristo agora já tinha passado pelo batismo de João. E Jesus Cristo agora estava desempenhando a sua função profética ao qual Deus havia otorgado para ele. E Jesus Cristo por onde passava ele operava milagre. Eu tenho costume de dizer que Jesus Cristo passou por Jericó e operou milagre. Jesus Cristo passou por Nazaré e operou milagre. Jesus Cristo passou por Nair e operou milagre. Jesus Cristo passou por Jerusalém e operou milagre. Jesus Cristo passou por Bersaida e operou milagre. Jesus Cristo passou por Porazim e operou milagre. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus Cristo já está passando em São Bernardo no campo hoje e eu tenho mais uma boa notícia já está digitando a tua caixa eu tenho mais uma boa notícia ele sabe do teu endereço eu tenho mais uma boa notícia ele sabe do teu problema e ele veio para te dar vitória. você me levantar nessa palavra já pode começar a qualificar o nome do Senhor Jesus Cristo e bem dos céus e bem da terra. E a Bíblia Sagrada vai dizer agora que Jesus Cristo estava passando por aquela cidade chamada Jericó. A Jericó dos tempos de Jesus não é a mesma Jericó dos tempos de Josué a Jericó dos tempos de Jesus havia agora sido reconstruída e segundo o histórico judaico Jericó agora era uma cidade liberanteira era uma cidade purística por onde muitos maiorais muitos magistrados passaram por ela e a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo agora está passando e um certo século que a Bíblia o chama como Bartimeu eu vou te explicar para que você possa entender Bartimeu não era o nome desse século Bartimeu quer dizer filho de Timeu Timeu era o pai desse século alguns anos antes desse episódio que aconteceu o seu pai trabalhava para Roma o seu pai era um funcionário de Roma e o seu pai contraiu algumas dívidas e das dívidas levaram os romanos a invadir a casa de Timeu e arrancar-lhe a sua vida e os históricos judaicos vão dizer que toda a casa de Timeu fora morta e esse menino ainda na sua benignidade foi pego pelos soldados romanos lhe curaram dos dois homens e a Bíblia e os históricos de Timeu vai dizer que este menino ele foi jogado à beira do caminho para me indicar eu quero abrir parece nesta mensagem e te dizer quantos de nós já fomos jogados à beira do caminho quantos de nós já estivemos jogados aleluia à beira do caminho mas se diga Jesus Cristo passou no caminho da nossa vida e nós somos seu para o nosso problema pois gentileza pega na mão desse crente lindo que está do seu lado pegue na mão dele pegue na mão dela e diga para ele assim Jesus Cristo Jesus Cristo está passando hoje no caminho da tua vida e venho para te dar glória quem acredita nesta palavra dá um bravo de vitória nesta noite glória seja dada já o nome do Senhor e a Bíblia Sagrada vai nos dizer agora que aquele cego quando ele ouviu que Jesus Cristo estava passando ele era cego mas a sua audição estava muito boa quando ele percebeu que Jesus Cristo estava passando ele não ficou calado ele não ficou quieto na dele a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele começou a clamar e a dizer Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim não podia explicar um pouco mais mas para o Deus melhorar naquele tempo uma pessoa que era mentira uma pessoa que pedia escola ele não podia sequer abrir a sua boca para falar com um judeu ele sequer poderia abrir a sua boca para mencionar uma palavra para um judeu como é que ele perdia escola pastor ele se ajoelhava no chão e fazia um gesto que ele identificava que ele era mendigo e que ele estava perdido escola ele pegava a sua capa colocada sobre o seu corpo e fazia este movimento tal movimento identificava que ele era mendigo tal movimento identificava que ele precisava de escola tal movimento identificava que ele precisava de algo glória seja para essa nome do Senhor mas quando aquele homem percebeu que Jesus Cristo estava passando ele não ligou para a sua condição de mendigo quando aquele homem percebeu que Jesus Cristo estava passando ele não ligou para o protocolo judaico ele não ligou ele não poderia abrir a boca quem era certo era ele quem tinha um problema era ele ele com o olho a ser jantada da morte do Senhor você não é que esta noite com algum tipo de problema se você ficar com a boca fechada não vai acontecer nada se você não levantar a sua mão para não indicar o eterno não vai acontecer nada glória a ser jantada ao nome do Senhor e a Bíblia sagrada vai nos dizer que este homem agora ele começou a trabalhar a dizer Jesus filho de Davi tem que ser fora de mim o que lhe chama a bênção na vida deste século é que ele era medico mas ele conhecia a cidadania de Jesus ele conhecia que raiz que Jesus viera ele sabia aleluia na parte do mestre ele sabia que Jesus Cristo não era o homem na terra ele sabia que Jesus Cristo era seu diálogo ele sabia aleluia na parte de Jesus ele sabia que Jesus Cristo era o reino certo ele sabia que Jesus Cristo era a raiva de a século ele sabia que Jesus Cristo era o poderoso ele começou a acabar e a dizer Jesus filho de Davi quando ele diz Jesus filho de Davi ele estava fazendo mensão aos céus ao ter não ter passado porque segundo a cultura judaica até o rei Davi todos os reis mandavam matar o cego mandavam matar o aleijado mandavam matar o poço mandavam matar quem tinha algum problema físico porque dentro da casa de um judeu uma pessoa que tinha um problema físico uma pessoa que era cega uma pessoa que era aleijada era desprezada por isso que era ela colocada na beira do caminho para dedicar e a partir do reinado de Davi Davi começa a proteger todos os tempos é por isso que ele levanta sua voz e diz Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e nesta noite o filho de Davi da presente da casa nesta noite o filho de Davi e da presente da colega a lei do nada o santo e propõe a direza onde é se adorar onde é se adorar o teu problema tem solução ele começou a falar Jesus filho de Davi e a Bíblia sagrada vai dizer que muitos o repreendiam por quê? porque conforme eu prefaciei nenhum mendigo poderia conferir uma palavra para um judeu e muitos o repreendiam para que se calasse mas o que lhe chama a atenção na vida de Davi é que ele não parou a alegria de pagar ele não parou de buscar ele não veio na primeira oração mas nem na segunda não veio na segunda não veio na terceira não veio na bola não veio para de buscar Deus vai salvar meu filho Deus vai salvar o meu esposo não vai salvar o meu família não para de não Jeremias Jeremias Jesus clame e eu expulgatiei e anunciatei coisa grande ei que o se pudor essa não pode falar ei o Deus não pode falar judeco O Dio fora de corão, deixe a caixa do holano e cora! Ei, cego, cala a tua boca que o mestre não vai te escutar! Ei, cego, cala a tua boca que o mestre não vai te escutar! O teu vizinho fala isso pra você, não fala assim, não é? Para de orar pelo teu marido, ele vai morrer na cachaça! Lá vai chorar, quando eu ia parar! Amado e calma, chorarássia! A tua vizinha fala pra você, para de orar pelo teu filho! Ele vai morrer no draco e vai grado, irmão! Deus vai salvar ele! Deus vai salvar ele! Eu me lembro quando eu tinha 16 anos de idade! Eu morava num lado da minha casa, irmão! Eu não era crente aí, não era evangélico ainda! Só que do lado da minha casa existia uma irmã! Que era irmã do círculo de oração! E todos os gêmeos moravam por mim, eu nem sabia! Um certo dia eu fui pregar pra congregação! E eu tô pregando a minha casa! E lá no fundo da igreja estava aquela irmã chorando! No final do fundo! Ela me parou com o pastor! Sabe por que eu tô chorando? Porque enquanto você estava nas drogas! Enquanto você estava fazendo coisa errada! O meu joelho estava clamando por você! O meu joelho tá morrendo por você! O meu joelho estava... O meu joelho está sendo machucado pra Deus te salvar! E existe alguém que clamou por você! Existe alguém que não desistiu por você! Se essa igreja não vier longe! É porque eles no tempo passado choraram! Se essa igreja existe! É porque eles no tempo passado choraram! Se as empresas de Deus existem! É porque não havia nenhum prédio! E choraram... Pioram! Pioram! Amor! 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 E o meu círculo deve ser o 49 vai dizer! E agora que comece a mensagem, quero apenas me introdução... Para te trazer pra dentro da mensagem... A Bíblia Sagrada vai dizer agora Que Jesus Parando Diz-se que chamassem o cego E chamaram o cego Dizendo, entenda o ânimo Levanta-te que ele te chama A primeira coisa que me pressiona Nesta palavra Nesta posição bíblica É que Jesus Cristo Parou Irmão Quem é que parava para o mentiro naquela época? Ninguém Ninguém Jogava a gente mora Ninguém parava Mas o Jesus Cristo foi de fé Jesus Cristo parou Você se lembra quando Jesus Cristo parou na sua vida? Eu lembro disso Tem nós aqui em Palabrinha 50 E nós nos perdamos atrás Mas você se lembra Quem éramos nós? Meu Deus Estávamos apenas no caminho Me digam Tem pessoas com cachorro na piadora Mas Jesus Cristo parou Jesus Cristo parou Ninguém parava para você Mas Jesus Cristo parou Eu tenho uma boa notícia para te dar Jesus Cristo está parando hoje aqui Jesus Cristo está parando hoje aqui Ele está parando por causa da tua família Ele está parando por causa da tua quarentena Ele está parando por causa da tua família Aleluia O teu problema Ele está parando hoje para te dar milagre 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 Eu tenho uma boa notícia para te dar milagre Eu tenho uma boa notícia para te dar milagre Ele passou a ser rapaz Quem era Saulo de Tarso Percebe todos os crentes Mas quando Jesus Cristo Falou na frente dele em Damasco A partir daquele momento Quem era Neste dia Quando Jesus Cristo Parou Jesus Cristo está parando Hoje O meu problema a partir de hoje Quando Jesus Cristo Pai me transforme Na hora do meu olhar Na barastura 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 quando Jesus Cristo para Ele para para fazer milagres eu me lembro do ano de 2009 Jesus Cristo parava mais uma vez na minha casa e parava para fazer milagres era 28 de dezembro de 2009 já tínhamos festejado o catálogo estávamos entrando agora um ano novo, felicidade teve uma crise de vida insítima na cidade e o meu filho de 15 anos foi o pior caso e estou em estado de comando o mesmo dia passando os 28, 29, 30 e 31 com o nosso filho de 15 anos em estado de comando e é o pregador da palavra profeta tem peça com o muro mas tem horas que Deus vai assim para você silêncio de honrar eu me lembro irmãos quando na tarde do dia 31 de 10 de dezembro de 2019 quando nós abrimos a porta daquela aldeia a imagem era sempre a mesma o nosso filho todo entubado em estado de coma mas quando nós abrimos já o Cristo já havia parado dentro daquela sala e o nosso filho já estava falando já estava gesticulando não tinha sequenta e um da minha gente o nosso Deus para ele está parando aqui para você ele está parando aqui para você ele está parando aqui para você e a segunda coisa que ele chama Deus na vida desse homem e a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo disse que o chamasse lembra que eu falei ninguém parava e ninguém conversava com aquele homem imagina irmãos solidão o estado depressivo que aquele homem deveria estar porque ninguém se comunicava com ele a depressão hoje no século XXI é a doença que nas mata é uma doença psicossomática que acaba nos derrômenos da pessoa a pessoa se desliga porque não consegue se comunicar ninguém se comunica com ela e aquele homem ninguém se comunicava com ele às vezes ele queria apenas uma palavra às vezes ele queria apenas um oi às vezes ele queria apenas um passeio às vezes ele queria apenas tudo bem às vezes ele queria apenas ter ouvido mas ninguém falava com ele ninguém dava uma palavra para ele mas quando Jesus Cristo chegou Jesus Cristo tinha uma palavra para dar para ele porque Jesus Cristo sempre dava uma palavra para te dar você se lembra você se lembra do episódio da viúva de Naim quando todo mundo ali encontrou da vida com a morte duas multidões uma multidão que saia da cidade com a morte a outra multidão que entrava com a vida quem é que teve uma palavra para dar para aquela mulher o apóstolo Pedro não tinha o apóstolo João não tinha o apóstolo Tiago não tinha nenhum tinha uma palavra mas Jesus Cristo chegou uma palavra para ele Jesus Cristo chegou para ele e falou não chaves e a Bíblia Sagrada vai dizer o que? que Jesus Cristo falou para chamar ele aqui chama ele aqui que eu quero começar com a palavra você se lembra quando Jesus Cristo se chamou? você se lembra quando Jesus Cristo se chamou? primeiro que parou na tua vida agora ele te chama ele chama você e fala assim não desça aqui eu vou fazer o meu passo de novo desça aqui eu vou fazer o meu missionário o olheiro pega o pago e começa a montar no pago fala assim não esse aqui vai ser pastor esse aqui vai ser missionário esse aqui vai ser diabo não esse aqui vai ser pastor presidente esse aqui vai ser pregador da minha palavra esse aqui vai ser missionário esse aqui vai ser contura Deus ele pega porque ele chama ele e você e ele chamou você nessa noite é que você está aqui porque você é um chamado de Deus pois bem a Bíblia Sagrada vai dizer agora que após esse episódio de chamar a Bíblia Sagrada vai dizer dizendo-lhe tem um bom ânimo levanta-te que ele te chama terceira coisa levantou ele lembra que eu falei como que ele fazia? olha aqui aproximado totalmente só podia fazer esse convite aí Jesus Cristo chegou para ele e falou rapaz levanta eu vim aqui para te levantar hoje Jesus Cristo hoje veio te levantar dele é o filho Jesus Cristo hoje vai visitar a tua casa e vai levantar aqueles que estão caídos ele é fama te respondeste porque já vai na tua luz e a glória do Senhor respondece sobre ti e não pode 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 aquele homem não podia levantar a sua cabeça aquele homem não poderia sequer olhar para cima mas quando Jesus chega na vida de alguém a pessoa que estava prostrada ela se levanta na roda quem aqui foi levantado pelo mestre que levanta a tua estávamos no chão de novo e nem que nem jerelias mas Deus o sol é pé de verdade e nos levantou de lá nos tirou de lá nos tirou de lá meu Deus é por isso é por isso que você tem motivos e solta para dar glória a Deus que está no padrinho enquanto você está aqui meu Deus está caindo está caindo está indo com a mão poderosa e está levantando aqueles que estão caindo ele não se espante se aquele que está caindo na tua casa hoje amanhã você acha bem em pé eu não pode dizer que não se espante se aquele que está caindo hoje Deus levantar ele amanhã e a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem o primeiro mandado de Jesus foi que ele lançasse e descia a sua capa aquela capa escondia a verdadeira identidade daquele homem aquela capa servia era a única casa que ele tinha porque a noite servia para ele se cobrir do frio e a noite de dia para ele se livrar do sol com certeza ele pedia aquela capa para pedir escola a capa era tudo que ele tinha só que a capa identificava a sua verdade era a condição atual só que quando Jesus chega na vida do crente na vida da pessoa ele tem que retirar a capa ele tem que retirar o que prende ele aquela capa escondia a verdadeira identidade dele e Jesus Cristo falou retira isso que esconde a tua verdadeira identidade que a partir de hoje você vai ser um novo homem se coloca de pé com a gentileza qualquer pessoa do nosso cara você sabe né você não obedecer o horário nunca mais amanhã aleluia eu também sou pastor de igreja nós pastoremos uma igreja ali na cidade nós sabemos como que funciona eu quero que nesta noite convidar fazer um apelo que é de suma importância pra tua vida Jesus Cristo te trouxe aqui porque ele quer parar a tua vida hoje ele quer te chamar hoje pra te levantar e eu quero fazer uma pergunta se existe aqui alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida Jesus Cristo ainda salva Jesus Cristo ainda cura Jesus Cristo ele carregou um rúdio madeiro nas suas costas que pesavam vários quilos ele teve seu corpo todo dilacerado por uma zorrada de doze pontas cada ponta com pedaços de alça de carneiro e pedaços de ferro na primeira chibatada da ponta doze costas abertas nas costas de Jesus na décima chibatada com uma zorrada de doze pontas 120 cortes na trigésima lona chibatada 468 cortes abertos nas costas de Jesus e o profeta Isaías vai dizer que ele não abriu a sua boca como ovega funda ele foi levado ao matador tudo isso porque a vida sagrada fala de Deus a do mundo de uma tal maneira que Deus sofreu para que todo aquele que ele não pereça mas tenha a vida amém e eu quero te fazer uma pergunta bem para Jesus hoje Jesus Cristo te trouxe aqui porque quer te salvar fecha o olho e a igreja intercédio porque Jesus Cristo quer salvar a alma aqui Jesus Cristo quer libertar vidas aqui Jesus Cristo quer transformar vidas aqui nesta noite Jesus Cristo quer fazer algo grande Jesus Cristo quer fazer algo poderoso Jesus Cristo quer fazer algo sobrenatural e ele quer salvar a alma então Jesus Cristo hoje quer te interna Jesus Cristo hoje quer te dar uma nova visão Jesus Cristo chegou para aquele homem e falou o que queres que te faça ele falou eu quero ter visão eu quero ter visão e a partir daquele momento aquele homem passou a enxergar quando nós aceitamos a Jesus ele nos dá uma volta a nós